Torquato Neto é um conjunto que fica na Zona Sul de Teresina e aqui movimentação, mostra aí, muita polícia aí, olha só, muita polícia aqui, a gente percebe vários carros da polícia, força tática também da polícia, polícia da Zona Sul, segunda companhia, policiais lotados em várias unidades da polícia, vamos ver aqui, tem um corpo estendido no chão isso aqui, olha lá, mostra aí ó, um corpo estendido no chão, você pode enxergar um pouquinho mais aí para mostrar, nós não vamos violar aqui o local não, só mostrar esse corpo estendido no chão e nós vamos já saber do que se trata, e a gente vê aqui, olha só, já descartado, não é morte natural não, isso aí é um projeto, olha só, onde ele foi alojar, exatamente aí, na parede dessa quadra de número aqui, 16 lote 7, Torquato Neto, Tenente, o que é que a polícia pode adiantar aqui deste cadáver que está aí no chão aí? Verifiquei com homicídio por arma de fogo, né, a gente já tem inclusive suspeitos aí, né, mas a gente está por confirmar esses suspeitos, certo? Segundo uma pessoa que não quis gravar a entrevista, diz que é de Fernando, e Fernando seria um usuário de drogas e a morte seria acerto de contas, Mas o rival de Fernando vinha acompanhando o Fernando até a sua residência, ou seja, o último tiro foi dentro da sala da casa onde Fernando morava. A morte de Fernando, que seria usuário de drogas, e morto por acerto de contas aqui no Torquato Neto, na lente, e toma tela da TV Antena, 10. Tchau, tchau.